E eu monetizei o meu canal, yeah! Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo bem curtinho, só para agradecer a cada um de vocês que tem assistido meus vídeos, a cada um de vocês que acompanha o canal, que me dão uma força, que me dão um like, que me deixe os comentários. Quando eu comecei esse canal, a minha principal motivação não foi monetizar, e sim poder falar mais, sabe? Aqui no Japão, dependendo do lugar onde você trabalha, você pode ou não ter muito contato com pessoas. E no meu caso, por exemplo, eu não tinha muito contato com pessoas, eu não tinha ninguém que trabalha no meu lado, igual antigamente, por exemplo, que eu trabalhava com pessoas do meu lado, que além de trabalhar, por mais que seja proibido, você conseguia conversar um pouquinho, não era o meu caso nesses últimos anos. Eu trabalhava também num horário diferente do ler, era apenas uma semana juntos, a outra mais ou menos, e então se falava pouco. Então assim, a vontade de falar minha era muita, que nem eu, fico às vezes cantando na linha, né? Não sei se você já viu esse vídeo na internet que fala assim, nossa, só você conversa sozinha, você é doida, não sei o quê. E gente, aconteceu muito comigo, eu fico falando, cantando, sozinha na linha, tanto é que uma amiga, uns tempos atrás, ela me perguntou, o que você fica fazendo enquanto você trabalha? Você fica ligando pra alguém? Falei, não, não dá, como que eu vou ligar, né? Proibido, né? Falei, não, porque eu vejo você, pipipipi, papai, aí eu fiquei um pouquinho com vergonha, falei, ah, eu fico cantando, né? Mas na verdade é que sim, eu também canto. Mas às vezes eu fico praticando, às vezes algum vídeo que eu quero fazer aqui, sabe aquele negócio que fala aqui, faz roteiro pra fazer o seu vídeo? Como a vida é tão corrida, gente, eu não tenho tempo de fazer roteiro, e às vezes eu só fico praticando ali enquanto eu trabalho, mas como antes eu não tinha com quem falar, bom, na verdade não tenho, né? Ainda, né? Porque eu ainda trabalho sozinha, né? Não tem ninguém do meu lado. A minha vontade de falar era muita. E eu acho que a internet é um ótimo veículo pra você compartilhar informações e também receber informações, né? O YouTube é uma plataforma que eu utilizo muito e que eu tenho aprendido muito com ela. E aqui, por exemplo, na minha vida, no meu dia a dia, às vezes tem coisas que eu preciso aprender, pesquisar, pra poder fazer, né? Então daí eu pensei, né? Se eu precisei investir um pouquinho de tempo pra pesquisar, e às vezes não tinha aquela informação do jeito que eu precisava, eu tive que ir até o órgão perguntar, até a prefeitura, por que eu não posso compartilhar isso, né? E desse jeito também, quem sabe, eu consiga fazer até boas amizagens, né? Pro futuro. Eu acredito, sim, que é possível você fazer boas amizagens através da internet. O Lê mesmo, ele fez bons amigos através do videogame, por exemplo, né? Ele conversa, ele dá rirada. Eu vejo, escuto ele conversando com os amigos dele, dando rirada. Amigos que a gente até já fez pra vida toda, sabe? Que sempre se reúne. Ou nem sempre se reúne, mas sabe que tá aí, que dá pra contar, né? Momentos bons. Ruins também, mas que ninguém tenha, né? Eu não quero ter momentos ruins, eu sempre quero ter momentos bons. Mas, então eu acho, sim, que é possível a internet te trazer isso, né? Mas, esse vídeo era mais do que nada pra isso. Era pra agradecer a cada um de vocês que tem feito isso possível, né? Eu não vou negar que eu estou bem feliz, né? Porque todo esse trabalho que eu tenho fazendo, que eu venho fazendo, né? Eu comecei a postar meus vídeos em abril de 2023. E agora estamos em outubro de 2024. Demorou um ano e meio. Não sei se foi pouco, se foi muito. Mas, pra mim, foi o tempo que eu precisei, né? Entregar um conteúdo da minha parte, o melhor que eu pude, né? Com o meu tempo corrido e tudo. Do melhor que eu pude. Com muito carinho. E se ajudou alguém de vocês, eu fico muito feliz. E, mais uma vez, eu queria agradecer todo mundo. Eu queria agradecer também as minhas irmãs. Que, no finalzinho, eu contei, né? Que já estava quase pra completar as quatro mil horas, né? E elas, eu tenho certeza que elas me ajudaram a somar essas horas, né? Então, eu quero agradecer também a elas por me ajudar. E, então, é isso. Eu sou muito feliz. Muito obrigada. Eu vou continuar fazendo meus vídeos com muito carinho. A minha principal motivação, como eu já falei, é poder transmitir alguma informação. Poder transmitir algum conhecimento que eu possa compartilhar. Assim como eu recebo das pessoas que compartilham. Eu quero dar também pra vocês, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada de coração pra todos vocês que estão aqui. Que estão inscritos. Que comentam. Que não like. E até pra aqueles que não comentam. Obrigada por ter assistido também, tá bom? Então, é isso. Se cuidem. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Já se inscreve. Gente, tá saindo fumaça ainda esse negócio. Eu acho que pegou fogo aqui dentro. Então, é isso. E até os próximos vídeos.